Quando eu chego numa cidade, normalmente eu procuro a Igreja Adventista. A Igreja Adventista funciona como se fosse a nossa base para o início de um trabalho. E quando nós estamos chegando aqui nessa cidade que eu estou indo, então essa cidade eu já soube que ela não tem Igreja Adventista nela. Então, para mim, fica complicado. Mas nós tínhamos a informação que tinha aqui uma remanescente, a Dona Maria. A minha mãe conheceu o Jamil no supermercado de lá trabalho. Ele estava lá à procura da irmã Maria, queria saber onde ela morava. A minha mãe ensinou para ele que era aqui no sítio. E eu fui até a casa dela, que é na chácara, uma chácara próxima da cidade. E lá ela me recebeu com todo carinho e me instalei até na casa dela. Recebi ele com muita alegria. Na hora que ele chegou, eu não sabia o que era, mas ele identificou. E aí ele falou o que ele tinha vindo fazer aqui. E eu fiquei muito feliz. E lá eu pude conhecer um pouco mais de detalhe da família dela, que ela tinha mais dois filhos, dois filhos apostatados, o marido não é crente. E ela sempre com aquela dificuldade para manter um relacionamento com Deus, porque a família não coopera. Conversando com ela, descobrimos que também tinha mais um casal, um casal de idade já, que também era um remanescente, e cujos filhos também, e Nora, e Genro, está tudo afastado da igreja. Então, nesse período, a gente sentiu no coração o desejo de fazer um trabalho diferenciado, do que a gente nunca fez, assim, talvez, em nenhuma das cidades. O comportor evangelista missionário, ele tem uma função um pouco diferente, é um ministério novo da igreja. Então, nós fazemos um trabalho dentro das igrejas evangélicas. Ou seja, nós fazemos uma palestra, uma palestra de saúde, às vezes uma palestra de mídia. E nessa palestra, nós colocamos aquele material que nós temos disponível depois para deixar nos lares das pessoas. E é esse material que o Espírito Santo usa de alavanca, usa de instrumento, para fazer com que essas pessoas conheçam realmente a verdade sobre a salvação. Quando a irmã Maria me apresentou o irmão Cícilo e a sua esposa, em seguida, ela me apresentou três netas, adolescentes, as coisas mais lindas, as meninas. Uma jovenzinha toda desejosa de conhecer a Palavra de Deus, inclusive estava até frequentando cultos e escolas bíblicas de outra igreja. Depois de uns dias, ele avisou que estava tendo estudo aqui no sítio, e que se a gente quisesse participar, a gente podia vir. Foi aí que a gente conheceu o irmão Jamil. Elas foram as primeiras a chegar e responderam todo o questionamento. E foi uma bênção, porque assim que estava na décima sexta aula, elas já anunciaram a vontade de se batizar. Isso começou a vir todos os dias, e nós começamos a gostar muito do estudo bíblico. Aí ele perguntou para a gente se a gente queria batizar. Aí nós respondemos que sim. Aí foi marcado o dia, 9 de dezembro de 2012, foi marcado o dia do nosso batismo. Nós começamos o trabalho e deixamos que os membros da igreja continuem. E depois nós ficamos sabendo dos resultados. Mas Deus me deu o privilégio muito grande de estar presente no dia do batismo dessas meninas. E olha, foi para mim um dia mais gostoso da minha vida, talvez de todos os dias que eu já tenho trabalhado para Deus. Quando eu entrei na água, eu senti muita alegria, estava muito ansiosa. E vi que Deus tocou no meu coração para me batizar. Foi a maior alegria da minha vida, foi um sonho se realizando. Mudou muita coisa na minha vida. Eu quase não tinha alegria, vivia triste. Eu quase não falava com a minha mãe. Quero. Falta alguma coisa? Falta. Ela batizou. O interessante também é que essas meninas abriram uma possibilidade na casa delas. Os adolescentes que eram amigos delas de outras igrejas, quiseram fazer o estudo com elas. Então elas estão fazendo, são as mini professoras de estudos bíblicos. Então todos os sábados, às 9 horas, tem o culto na casa da minha avó, o culto de manhã. E eu dou o ensino da escola sabatina para os jovens. E minhas irmãs me acompanham. Antes era só eu aqui, não tinha com quem congregar. Às vezes as pessoas falam, ah, vai em outra igreja. Mas não, a minha igreja é essa, não quero ir em outra. Foi uma coisa inexplicável, né? Conhecer a palavra de Deus de uma forma diferente do que eu já tinha ouvido antes. Hoje a maior alegria foi eu ter batizado na igreja e estar dando a lição da escola sabatina para os jovens. A gente viu nessas pessoas o desejo não só de elas serem batizadas, mas levarem outras pessoas. Isso tem feito com que esse pequeno grupo que está iniciando tenha mais vontade, mais dinamismo, mais garra para poder fazer o trabalho. O trabalho do evangelista, ele só termina quando as pessoas são batizadas e sejam integradas à igreja. O trabalho do evangelista, ele só termina quando as pessoas são batizadas e sejam integradas à igreja.